Música Cara, por que tu botou Corrida Fantasma? Ué, não é Fantasma depois de GTA? Não cara, é como a gente quiser, cara! Ah, então faz essa merda aí sem ser Fantasma que eu te dou um abraço e três reais. Qual o problema? Caralho, os caras... Porra, os caras nadando aqui! Eu não tô vendo o meu carro. Caralho, que viagem essa aqui, cara? Eu tô falando, se tu botar padrão em GTA, tu vai chorar e vai quitar. Caralho, eu tô nadando. O que que tu falou? Você ativou o veículo personal? Claro! Corrida de brabo, porra. Por isso que eu tenho que tirar nosso braço. Os caras enchendo o saco no WhatsApp aqui. Caralho, caralho! Eu acho que tá meio complicado. Caralho, meu carro... Que viagem é essa? Caralho! O Doctor tá dentro, tá na minha frente aqui dentro. Caralho, que doideira! Caralho! Porque tem a primeira pessoa aqui. Juliana? Tá na frente! Eu bati no Doctor lá embaixo! Que merda, hein! Faz comida, não vai! Caralho, que doideira! Né, se fodido aqui. Ah, os veículos... Eita! Caralho! Ficou tudo branco aqui. Que loucura! É, mané, uma mulher doida! Caralho! Jogando no Glitch! Que aquece, irmão! Caralho, eita! Ai, caralho, era tudo mentira! Pessoalada! Agora sai do Glitch! Aí, saiu! Like! Triple! Que doideira! Caralho! Não, o criador... Tá de parabéns! E aí, caralho! Olha o looping trap aqui! Não, rampa, quer dizer. Rampa, let's trap! Rampa, let's trap! Pô, aqui tá maneiro. Maneiro? A porra dessa seata no meio do bagulho. É verdade! Olha! Você é maluco, Dota? Você é maluco, é? Pô, é idiota! Ah, não peguei! Ele tá feliz que ele tá de férias. É, eu tô de férias. Ah, meu Deus! Eu tava em primeiro, mas 10 por 14! Like, pô! Ai! Sigo! Não pode restaurar, não, moleque! Não, você tava em primeiro e se eu pudesse... Sim, eu tava em primeiro, eu restaurei e fui pra último! Caralho! Tá em geral embrasado, hein, pô! É, cara, eu me fudi, viado. Também fui pra... Eu queria... Se eu estivesse em primeiro e do nada pra... Caralho, eu fui parar em cima do prédio! Cai, 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 cai lá embaixo, cai lá embaixo! Ah, carro do caralho! Vá, o Val. Val Baiano, peguei. Caraca, o doctor já me passou. Eu tava lá na... Ah! Me ajuda aí, bão! Desce aqui, cai, isso, cai. Ó, o primeiro Val Val é facinho, ó. Vamos ver o segundo. O segundo também deve ser facinho, cara. Ah, então você já fez. Claro. Esse Serginho é muito maroto, né, cara? Eu já gravei, cara! Caralho, ele é muito safado, mano. Eu já gravei essa corrida, cara! Muito bandido! Que vergonha! Tô em último nada, eu restaurei e fui pra último. Eu tô em oitavo, caralho. Eu tô em prime. Caralho, doidão. Quantas voltas, essa porra aqui? Duas. Ah! Aí é bom. Beleza. Salto invisível. Como é que você tem vagabundo pior que eu ainda? Rampeize. Like, tiro. Salto invisível. Opa, aqui o Valrídio, aqui. Acho que isso aqui nem precisa tirar da câmera cinemato. Ai! Não, cara! Errei! Pô, é molinho mesmo, mas eu rampei errado. É facinho, é facinho. Os caras tudo lá atrás. Porra! É, vamos fazer aquela corrida aqui tranquila. Ah! Dei uma narigada no cano! Tranquilix? Essa porra dessa câmera de corno! Isso. Porra! Caraca, mano. Corrida embrasada. Eu gostei, Sérgio. Obrigado, obrigado. Você já fez ela. Não, não. Não fiz não. Eu dei uma olhada só. Entendi. Ah, bom. Entendi. É como era, né? Pra poder chamar. Ai, caralho. Eita! Errou! Não é um lixo que nem aquela última coisa. É. Exatamente. Ah, mentira! Mentira! Eu sou um burro! É verdade. Eu sou um burro, cara. É. Eu sou um burro! Nossa, quase que eu errei. Caralho! Que merda é essa câmera cinematográfica, cara? Puta que pariu, moleque. Pô, tem um negócio estranho ali numa placa. Eu vou dar replay ali. Quer dizer, eu vou pausar. Ah, mentira! Que eu quiquei e caí fora! Eu vou congelar a imagem. Tem um cara aqui preso? Quem é esse, cara? Ah, não. Achei que era o Igor. Eu tô em décimo, décimo. Ah, mentira! Mentira, tá! Acabei! Eu sou o oitavo! Like. Caralho, cara. Passou embrasadíssimo. Eita, se fodeu. Nossa, mano. Eu gostei muito da corrida. Muito mesmo. É bem maneira mesmo. Deixa eu ver. Vou ver o Sérgio Tripa agora. Caralho, essas rampas invisíveis são iradas, mané. É mesmo. É, pensei que vai cair na água e... ...dígora. Caraca, Sérgio Tripa. É, biado. Eu bato em tudo. Bora, Carrichos. O que você tá fazendo aí, rapaz? Não sei. Dá pra passar aqui? Dá. Ruê, ruê. Tentando aí. Uma hora você passa. Bora, o Zirão. Você não sabe tirar o L2 e R2 e girar o carro, não? Eu esqueci. Pode continuar o oitavo mesmo, então? Vai. Rampou. Ó, o Igor tá atrás de você. Tá em nona. Mas ele tá onde? Fudeu. Puta que pariu! Olha o que eu fiz! É, rapaz. Tá tomando seus remédios. Tadinho. O horário tá bem forte, viu? Não adianta tomar em qualquer hora, não. Entendi. Caralho! Olha o que acontece comigo, cara! Olha isso! Que desgraça! Peraí que eu acho que eu troquei pro cara errado. Caralho! Não, agora eu já saí. Ah, não tô vendo. Que pariu, cara! Eu fiquei caí em cima da porra do amoreta e fiquei fodido. Sei como é. Amoreta? Não sabe nada. Tua vida é uma porra do mar de rosa. Seu capeta. Ah, mentira! Vai, 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 vai! Foi. Ó, o Vaurid, o Mini. Esse é bem fácil. Essa foi bonita. Cuidado aí. Esse aqui também não é exatamente complexo, também, não. É, assim. Só não pode bater ali, eu acho, nas bordas. É, não pode bater nas bordas. Tenho certeza que eu não bati, mas acho que não. Por isso que não pode colocar GTA. Claro que pode. Ó, caraca, nem rascou e caiu certinho. Não! Não, 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 não! Rápido, rápido! Rápido, rápido, rápido! Dá? Ou tá? Ah, é verdade. É verdade! É verdade! Ganhar não, né? Pra completar é gostosão, mano. Pô. Não é todo dia, né? Não, não é todo dia. É o mundo de gente que ficou atrás de mim fodido, ó. Você se sente bem com isso? Eu sinto, lógico, pô. Caralho, o malu todo bugado. Beleza. Eu acho que ele ia conseguir, ó, lá. Agora é pro repet... Truco. Transcrição e Legendas por Querida Cvan E COM Transcrição e Legendas por Querida Criança Austral